850 lojas em todo o Brasil participaram da promoção que sorteou nove carros e uma casa no valor de 300 mil. Um dos prêmios saiu para São João Batista e a sortuda da vez foi Fernanda Benevenuti Paulista, que levou um carro zero quilômetro para casa. Até hoje eu não consegui acreditar ainda que eu ganhei esse carro, mas eu estou muito feliz e foi um presentão bem gordo do Papai Noel. Muito emoção, foram 850 lojas participando da promoção. A promoção era uma casa, nove carros e um carro veio para São João Batista. E a gente também está muito feliz aqui na loja, porque de poder dar esse prêmio para ela.